A FUSÃO DE VÁRIOS CONCEIDOS Da fusão de vários conceitos, nasceu o Matchamama, um restaurante onde opções gastronómicas não faltam. A ideia era fazer um asiático, não é? Um asiático mais descontraído. Nós não podemos esquecer que nós estamos no LX Factory, não é? É um restaurante com muita rotatividade de pessoas, de pessoas jovens, descontraídas, e foi isso que a gente quis fazer. Então, esse ambiente foi buscar, assim, um pouco também essa descontração. O LX Factory é conhecido pela diversidade dos visitantes e os ideais deste espaço se coincidem. No Matchamama, o Peru e a Ásia andam de mãos dadas. Juntando a experiência e a minha bagagem em sushi e na cozinha Nikkei, que nós temos um restaurante Nikkei em Lisboa, trouxe essa vertente peruana, mas não é um peruano tradicional. É a vertente Nikkei, não é? Que é a fusão do japonês com o peruano. E essa fusão define muito o tipo de ingrediente que a gente usa nessa carta. Diversidade é a palavra principal que vai encontrar representada de várias formas aqui, desde a decoração até à carta. Neste momento, aquilo que temos é uma parte mais asiática, mais chinesa, depois passamos também pela Tailândia, vamos buscar o conceito do peru e juntámos tudo aqui, que esperamos que, juntamente com este espaço exterior e interior, seja um conceito que as pessoas gostem, principalmente feito para os nossos clientes. Neste restaurante, vai encontrar qualidade especialmente pensada em si.